Bom, quando eu participo de um evento como esse, eu acabo lembrando de mim, quando era estudante, das curiosidades, saber como é que a gente conseguiria, como é que as pessoas conseguiam fazer uma reportagem, chegar a uma grande emissora. Então, assim, eu sei que o estudante, ele vem cheio de curiosidades, assim. E eu acho que o que deve se tirar disso tudo é a experiência que grandes profissionais como o Chico José, que é um mestre em jornalismo e é um nordestino, então, assim, ele vem passar esses ensinamentos, assim, e principalmente essa força de vontade de fazer, essa superação, porque uma grande reportagem, ela sempre, para ela acontecer, precisa fundamentalmente ter uma boa história e você precisa se superar cada vez que você se propõe a contar uma nova história. MGT, uma nova emoção no ar.